Bom, o nosso TIG é do quarto, nós somos do quarto semestre de administração e o nosso TIG foi voltado para treinamento e desenvolvimento. Nós escolhemos o posto Ana Lúcia, no bairro de Sabará, onde foi aplicado treinamento de vendas. Para a gente aplicar esse treinamento de vendas, a gente pegou, usou a técnica de aplicar o treinamento porque a gente fez o levantamento de necessidades. Por ser uma empresa familiar que a gente escolheu, a gente enfrentou muitas dificuldades, porque aparentemente tudo estava perfeito, o pai não aceitava, mas ao a gente levantar as necessidades, a gente pôde ver que um treinamento de vendas seria positivo naquele local. A gente pegou, aplicou o treinamento de vendas e numa semana depois a rentabilidade foi muito boa. Como que a gente aplicou esse treinamento? A gente juntou todos os funcionários, explicou pela importância deles se passarem como clientes e ver como o cliente se sentiria com o atendimento dele. E com isso, o que aconteceu? Ele se colocou no lugar do cliente e com isso a rentabilidade do posto aumentou, se não me engano, 5% a mais de vendas na outra semana. O que o grupo pode aproveitar desse treinamento do TIG? Que não importa você ser profissional ou não, a partir do momento que você coloca em prática, que você aprende em sala de aula, você consegue ter um retorno positivo.